Oi, gente! Sou Isabela Vitória, de sexto ano de manhã. Então, hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouco sobre o Progressão. Vamos lá? Então, o Progressão é um lugar de transformação, um colégio muito bom e educativo. E recebe a gente com muito amor e carinho. E também tem a nossa diretora, que ela é muito educada, paciente, alegre e ama muito a gente. E os nossos professores, que eles nos ensinam, pois temos um futuro brilhante pela frente. As aulas deles são muito legais, interativas, engraçadas, criativas e bem legais. E lá também podemos fazer amigos novos, que a gente faz os seminários, brincamos juntos, se divertimos, conversamos, se distraímos, todos juntos. Essa é a Força Azul. Esse é o Progressão. Vem!